Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Atrapalhou de novo É, segunda vez Infelizmente eu vou ter que colocar de castigo É, põe ele pra sentar em um lugar Vem cá Duas vezes já, né? Segunda vez É complicado, gente É, ele atrapalha Todo o processo, você entendeu? É um absurdo, né? É legal Ô Jorge, o cara dançando assim no meio do show atrapalha, né? Atrapalha Atrapalha, né? Ele te chamou de Jorge, é lagartixa É lagartixa Quer dizer, não era, mas agora é É lagartixa É, tá bom E o sobrenome? Tixa Mano, por que o pessoal tá rindo? Tem graça Não sei Também não sei o nome comum, eu acho É, nome comum Eu também acho Como qualquer outro Normand Você é casado? Não Não Quase assim Não, eu sempre pergunto, vocês Só pra gente saber Quando é, minha esposa, ela me chamou assim Ah, amorzinho e tal Quando você foi namorada Quando ela chamava assim Você? A Tixa Tixa, Tixa 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 3, 2, 1, orelos abertos? Mano. Eu tava lá. Você tava lá, eu sei. Cansei. Cidgnose, cara. Cansei. Eu sei, eu tô vendo. Senta aí três vezes já. Terceira vez você atrapalhou o show.